E foi assim que eu apresentei a história de Natal pra minha filha Vamos assistir o presente de Natal Que começava chegando num caminhão todo iluminado com o Papai Noel e suas renas encantadas Olha só que legal E era uma história bem lúdica, contando a história de um jeito bem diferente Onde o Papai Noel contava a história de Jesus É o maior crossover natalino da história Aqui é Maria José do Faz de Conta Minha filha aqui concentrada, assistindo cada detalhe desse espetáculo maravilhoso E o meu filho também aqui no colo da mamãe, vendo-o todo com os olhos arregalados Haha, é muito legal essas coisas Aqui é Diana Fontes, a diretora disso tudo, também tava lá E começou então a contação de história da história do menino Jesus E não podia deixar de ser com quem? Com ele Olha só a monociclista circense Ou seja, o espírito circense natalino num espetáculo incrível Hahaha Está aqui meu filho de novo, prestando atenção em cada detalhe E olha só ela Aí a pequenininha Ana Vitória, minha filhada também participando Olha só ela, olha a desenvoltura dessa menina Essa menina vai ser uma grande artista, viu? Já tô vendo Ai, que orgulho E minha filha aqui dançando, participando tudo, se envolvendo E agora o momento mais esperado É quando o menino Jesus nasce Uau, e olha como é fofinho, nasceu dormindo Jesus é muito de boa, né gente? Ai, que lindo E aqui já no finalzinho, minha filha já dançando, fazendo tudo E olha só o cabelo desse cara daí Esse é um duende de verdade, hein? Chegamos então aqui ao final do espetáculo maravilhoso Lembrando que ainda vai ter o último espetáculo dia 27 de dezembro lá na Praça Cívica E você não pode esquecer de me seguir Deixa seu like e comenta aí Você já foi assistir o presente de Natal? Chegou!